Música Silêncio! 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 Presta atenção, menina! Tudo comigo é na base do diálogo, hein? Nós precisamos conversar! Dá-lhe outra! Limpa a boca! No sul mandou calar a boca, vai, isso aí! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu sou a nova professora de vocês! Como vocês já sabem, eu sou... Dona Margarida! Estamos em cartaz no Teatro Valdemar de Oliveira Todo sábado às 21 horas e domingo às 20 horas Mas hoje... Tia Margarida, quem é a mulher do Pato Dólat? Tia Margarida não, querido! Tia Margarida, quem é a mulher do Pato Dólat? Primeiro... Não precisa de disciplina! Vamos começar a discipliná-los! Estamos para substituir a professora Cinderela! Ela me pediu para manter o diálogo com vocês! A minha senhora Cinderela é substituível! É substituível! Se a você, nós podemos colocar qualquer uma no lugar! E ela deixou um equipamento muito conhecido seu! Pra agradar! Bom! Vamos dar início à aula! Olha! Nem Cinderela nem Paulinho veio hoje! Que coincidência, né? Aham! O Paulinho não está aqui? Hein? O Paulinho não veio? Não! Não! Quem veio no lugar do Paulinho? Paulão! Foi! Que ótimo! Altelmo! Se Paulinho ajuda a mainha, você hoje vai ajudar a titia! Mas vamos enfiar a aula! Né? Começamos então... Enfiar a aula onde? Dona Menininha! E o assunto... É astronomia! É astronomia! O que foi o... Big Bang? Hã? Big Bang! Ah, Big Bang! Era uma novela que eu assistia! É onde? Que novela? Não! Big Bang! É um pirulito que eu compro lá na... Na... No fiteiro do... Do César Rodrigo! Rodrigo César! É! É! De onde sai o sangue dessa menina? É! Aí eu fico chupando um pirulito, chupando um pirulito... Ah! Aí eu posso comerciar uma televisão! Compre um pirulito Big Bang! Que... Ah! Que docinho, não é? É! Mas não é nada disso, viu fofa! Por gentileza, o Chico Babaca! Chico Babaca! Chico Babaca! Chico Babaca! Cicru! Acorda, Calbi Peixoto! E... 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 Silêncio! Silêncio! Chega! O que foi o Big Bang? Não me cuspe não! O que foi o Big Bang? O que foi o Big Bang? O que foi o Big Bang? Foi o... 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 O que aconteceu no universo! Aí! Calma! Calma! Muito bem! Muito bem! Nada do pirulito, viu menininha? É! Eu estou certíssimo! E quais são os que merecem? São aqueles que obedecem! Não escutei! E quais são os que merecem? São aqueles que obedecem! Senhor Matheus! Eu, professora! Senhor Matheus! São bonitas as senhoras! O que aconteceu na Idade da Pedra? Eu sei demais, professora! Idade da Pedra! É aquela idade que o homem já está meio lá, meio cá, não pega mais moleque, nem caça rato, ele pega mais! Aí ele chega na pedra! Ah! 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 Isso é muito engraçadinho! É erradíssimo! Não erriou nada! Erradíssimo! Erradíssimo! Não é possível! O senhor não sabe o que é a Idade da Pedra? Já sei, professor! Idade da Pedra é aquela idade que a mulher está com TPM! Aí fica... Fica tirando pedra, dando nos outros! É! Que engraçado! Esqueci! Vai ser assim! Eu quero muito respeito dentro desta sala de aula. Eu tô com respeito, falta ainda mesmo. O senhor me falou de absolutamente tudo e não me disse o que aconteceu na Idade da Pedra. E eu lhe falei que a Idade da Pedra faz parte da pré-história. E aconteceu há milhares, milhares de anos atrás. Ah, pois, professora. Idade da Pedra é a idade que vocês nasceram. Olha, eu não quero mais gracinhas dentro desta sala de aula. Eu dou uma porrada nos cornos do primeiro que se atrever. Incluindo você. Volta! 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 Senta! Por acaso você é engraçada onde? Não, eu falei que eu não quero mais gracinha. Minha mãe me fala. Você é uma gracinha, minha mãe fala. Só a sua mãe. Ela tem que te aturar. Eita! Ela é com o que é filho. Vou fazer só a sua companhia. Vou falar em Idade da Pedra. Dona Clotilde. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Dona Clotilde. Que catinga é essa? Minha, tá insuportável. Tem banhos de oito e oito dias, faz bem. É só a implicância, né, menino? Eu trabalho no lixão hoje. Pois, muito bem. Se a senhora trabalha no lixão, entende muito bem da Idade da Pedra. A Idade da Pedra existe em duas fases. A Pedra Polida e a Pedra Lascada. Me responda, Dona Clotilde Gambá. É? O que foi a Idade da Pedra Lascada? Lascada? Sim. Como é que a senhora vem perguntar um negócio desse logo pra mim? Mas por quê? Minha filha não tem pessoa mais lascada do que a mãe. De barata de barriga pra cima, minha filha. Eu tô mandando piriscão em azulejo, minha filha. Rasteira em cobra, minha filha. Agora eu vou lhe dizer um negócio. A minha situação, minha filha, só não é mais feia. Não é mais feia. Mas... Sabe por quê? Por quê? Porque não se parece que você é estranho. Zero. Zero. Me lembre de lhe dar um espelho de presente antes de sair. Um é pouco. Dois é bom. Agora três. Já é demais. Dois. Nossa! Agora senta. Feio é seu passado. Seu futuro é podre. Quer desmontar eu, hein? Vamos agora aos significados. Se eu só pôr ali... Se eu só pôr ali... Me responda, seu sapulim. O que significa assaltante. É uma letra A que fica assim, assaltante. Mas olha só, assaltante. Eu tô aqui pra esse. Eu tô aqui pra esse. Senta, senta. Chega de suas brincadeirinhas imbecis. Eu quero saber do senhor, no dicionário, o que significa assaltante. É aquele homem que chega e pergunta, o dinheiro ou a vida? Já pensou? Agora a mulher quando casa com a gente, vem e pergunta, né? Já sai levando tudo. Que engraçado. Precisa! 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 Léo, eu sou nele de vermelho e você é casado? Sou telíssimo. Não! Não! Eu gostei desse tecinho da mulher. A professora gostou. Você gostou, foi professora. Não, querido. Ah, tá. Joguei no lixo. No lixo, não. Dona Ana Malícia! Vamos corrigir, querida. Tia? Eu lá tenho idade pra ser tia? Não, avó. É o quê? É o quê? É o quê? Eu dou uma chapinha no seu cabelo de macacão. Seu cabelo vai ficar lindinho. Desse é o respeito. Muito bem. Vamos ao que interessa. Siga, professora. A senhora já comeu um piqui assado. É o quê, professora? Piqui assado. Que safadeza. Eu não sei. É o quê? É o quê? Eu tô com a sorte. Onde eu chego, professora safada? Mas o que é isso? A senhora não está entendendo. Eu estou perguntando se a senhora já experimentou um piqui assado. Professora, eu sou uma pessoa culta. Educada. Professora. O que é que tem isso? A cultura e a educação a ver com comer piqui? Desse é o safadeiro, professora. A senhora é o chico, babaca. Que é? Explique o que é um piqui. Nunca nem viu. Parece com a senhora, porque é redondinho, azedo e chão de espinha. Vocês são impossíveis! E quais são os que merecem? São aqueles que obedecem!